Mas aí faltava o pior, que era descer o Luiz Fux, presidente do Supremo. Então, depois, presta atenção nisso aqui, depois de tudo que o Bolsonaro fez, que eu elenquei aqui, das ameaças golpistas, o ataque aos ministros do Supremo, de associar o ministro do Supremo à pedofilia e narcotráfico, de inventar teorias conspiratórias e prometer que não vai haver eleição. Aí o Fux desce e diz, com aquele seu jeito, como eu chamo, esvoaçante de ser, eu desci aqui para dar satisfação à imprensa de que convidei o presidente, e aqui, olha o BN, vai ter mais cinco pontos tirados também por uso errado do pronome relativo. Também aqui. Também o Fux não sabe usar pronome relativo. Eu desci aqui para dar satisfação à imprensa de que convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos quão importante, meu amigo Carlos Marque, conhecedor da língua, jornalista que se irrita muito quando se usam os pronomes relativos de maneira errada, olha aqui, Carlos Marque, para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos, onde nós debatemos, perdeu cinco pontos já, e vai perder os outros cinco agora em direito, quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições, os limites impostos pela Constituição Federal. Então aqui fica parecendo que o Fux falou, eu chamei para dar uma enquadrada e tal, parece que eu estou perto. O presidente entendeu e se utilizou de um momento evangélico. Não, não foi um momento evangélico, foi um momento católico, mas o senhor não tem obrigação de saber. Porque a casa não é para isso mesmo. Ele gosta de orar diuturnamente sobre o perdão. E ao final, nós combinamos uma reunião entre os três poderes para fixarmos balizas sólidas para a democracia. Meu Deus, cadê meu apito, minha mulher? Cadê meu apito? Onde é que foi parar meu apito? Onde nós combinamos uma reunião entre os três poderes para fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Achou muito teatral, Fux? Achou muito teatral? Não mais do que a pantomima estrelada por vossa excelência ontem. Como é que é? O senhor vai reunir os três poderes para estabelecer balizas. Fixarmos balizas sólidas para a democracia? As balizas... Fluques! As balizas sólidas para a democracia estão fixadas na Constituição. Que história é essa de unir os três poderes? O senhor está pescando para um golpista. Então ele ameaça a república com o golpe? Ele ameaça as eleições? E o senhor chama para um papinho entre os três poderes? Para fixar balizas? Quais balizas? Quais balizas? Que não estejam na Constituição? O senhor enlouqueceu? Foi isso que nós fizemos. Isso é o que compete às minhas atribuições, não é? Não é! Não é! O senhor está com procuração dos outros nove ministros no momento? Para ir lá, definir as balizas? O senhor virou um constituinte? O homem uniconstitucional? De onde vem essas atribuições? Chamar o presidente, dialogar com ele. A postura de um presidente, ele está falando do presidente do Supremo, né? Tem de ser uma postura discreta e dialógica. E foi isso que eu fiz. Bom, o senhor não foi nem discreto, nem dialógico, quando foi para votar a suspeição do Sérgio Moro. Mas deixemos isso para lá. A sua função não é dialogar com o golpista. A sua função é repudiar as ameaças às instituições. Este encontro é uma patuscada. Este encontro não pode acontecer. E eu quero saber o que é que vai sair dali de mudança efetiva. Qual é o desdobramento, digamos assim, na esfera executiva desse encontro? Então um presidente da república associa ministros à pedofilia e ao narcotráfico e o senhor chama para uma reunião para fixar balizas sólidas para a democracia? Isso fica parecendo que é o ministro do Supremo acuado. É preciso ter mais respeito ao cargo. É preciso ter mais respeito às instituições. E é preciso saber quais são as suas atribuições. Sim, Jair Bolsonaro é quem é, eu sei. Mas é preciso estabelecer um limite e dizer daqui não passa. Até o ministro Toffoli, que teve uma relação muito cordial com Bolsonaro em muitos momentos mais cordial do que eu achei prudente mas de qualquer modo quando as coisas passaram do limite ele mandou abrir de ofício um inquérito para apurar os ataques ao Supremo no que fez bem Alguns bananas dizem por aí que não podia, mas podia com a devida vênia aos bananas Agora, o senhor está chamando para papinho? Fux Volte-se para a Constituição As bases estão lá Errou de novo Pessoalmente, vossa excelência, sabe que eu não estou surpreso Não esperava nada muito melhor Mas está saindo ainda abaixo do que o mínimo que eu achei que fosse caracterizar o seu desempenho Está dito